O lá no Ceará ele vai dizer, eita bonita que a mulher, eita roga, vou te dar uma só pecado aqui para ver essa roga de rachão no meio. O carioca vai dizer assim, aí, pelo amor de Deus, aí tu escula show, aí tu não tá fraca não, aí. Meu, vou te dizer, o baiano vai dizer, oxe, gente, olha pra isso, mulher nenhuma, tu tá linda demais, e a boca de zero enorme, bota uma ua. Vai ter show, bota uma ua lá no show, no Brasil. Assim, o catarinense. Olha, 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 olha só. O catarinense diz assim, bota esta pomba na baléia de tão famosa que tu eres, queres no Constante Centinho, traz uma princesinha, te leva lá, queres, 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 queres. Aí o paulista O paulista vai dizer assim Pelo amor de Deus, meu Não tô acreditando, você tá linda, meu Você tá linda, o que tá acontecendo? Tá ficando linda com o tempo, mano Entra já na minha caranga Eu vou pro shopping, vou pro Ibirra, mano Comecei a Augusta com a minha piata Com a minha de Maguino Vou ter um presente Mas se ele for na periferia, ele vai dizer assim Aí, mano, vou te dar uma letra, vou falar pra mulher dele Aí vou te dar uma letra, certo, mano Eu tava filmando os caras Te olhando na rua Aí eu pensei comigo, vai, cabeção, se liga Tua mina é firmeza, mano E esse nego ficar de treta na bagaça, entendeu Já vou chegar de voadora na parada Que tá me tirando, mano Tá me tirando O gaúcho, que já vai, né Ele vai dizer assim Mas, bárbara, ideia de ti Prenda mais linda que tu não tem Capaz E esse batom Esse batom te ficou trilindo Tu me empresta ele depois Aí eu vejo Mas, mas cinco anos tem minha porta-lega agora